Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing, e hoje é unboxing especial com a primeira parte das minhas compras da Book Friday. Eu me animei, eu acabei comprando bem mais do que eu planejava, tinha muitas ofertas boas, então eu acabei gastando bem mais do que eu pensava. Mas ainda assim eu tô feliz, foi um investimento, né, porque os descontos estavam tão bons que não tinha como simplesmente ignorar as ofertas. Eram ofertas muito, muito boas, gente, sério. As ofertas estavam muito boas, especialmente pra importados, então eu consegui comprar muitos volumes que eu tava querendo comprar há muito tempo, com um preço muito bom. Então eu sinto que valeu a pena, eu tentei avisar ao máximo vocês. Eu acho que pra mangás em português a promoção não foi tão boa assim, mas de modo geral eu achei que foi uma boa promoção da Amazon, acho que valeu a pena e deu pra comprar bastante coisa que eu tava planejando comprar faz um tempo. Vamos aqui virar, ai meu Deus, essa caixinha, tá? Essa caixinha, eu entendi porque ela tá super lotada, porque ela tá com dois volumes que são muito, muito pesados, gente, pera. Deixa eu arrumar aqui. Vamos em partes, porque aqui até que não tem muito importado, mas tem um importado ali que tava tipo com uns 50% de desconto, então eu tive que comprar. Mas começando aqui com o volume 12 de Ateliê of Witch Hat, essa edição belíssima da Panini, eu amo essa coleção, mas eu tô com vários furos na coleção, mas mesmo assim, esse é um volume que é um dos mais recentes, mas tava com uma promoção muito boa, então eu aproveitei pra comprar. Além disso, né, como eu disse, importados com bons descontos, então eu comprei o volume 2 de I'm the Villain and I'm the Final Boss, muito bom. Esse é o volume 2, eu ainda não tenho o volume 1, mas esse aqui tava tipo 15 reais, então obviamente eu comprei. Agora, essa conquista aqui maravilhosa, gente, Bleach Remix, volume 1. Eu tenho o volume 2 e o volume 3, eu fiquei muito tempo indecisa se eu comprava ou não, aí eu consegui o volume 2 e o volume 3 por tipo 20 reais. Então, depois disso, eu não consegui continuar a minha coleção, porque era uma oferta muito boa e nunca mais apareceu um preço desse tipo. Só que o volume 1 tinha sumido, aí a Panini fez reimpressão, mas não aparecia bons descontos, e aí apareceu essa belezinha com 40% de desconto, essa edição gigantesca. Olha aí, chegou em perfeito estado, porque os outros volumes que eu comprei, o 2 e 3, chegou com amassadinhos. Esse aqui chegou perfeito, gente, eu tô muito feliz, meu Deus. Finalmente, volume 1 de Bleach Remix. Aqui, mais um volume 1 maravilhoso, Nana, volume 1. Eu tava comprando tudo fora de ordem, de acordo com os descontos que apareciam, e finalmente apareceu um desconto que me deixou animada pra comprar. Então, finalmente, volume 1 de Nana maravilhoso da JBC. E aqui, gente, isso aqui foi incrível. A oferta que tava nisso aqui era absurda, porque isso aqui, inédito, eu pronuncio completamente errado, mas enfim. O Moá Maravilhoso, que tá sendo publicado em inglês em duas versões. Tem essa versão, capa dura, tem a versão normal, né, que a maioria dos Moás é feita, né, com capa simples e uma edição de capa dura, que é essa belezinha. E ele custa simplesmente 30 dólares, gente. Então, é um absurdo de caro. Mas, na promoção, tava, sei lá, 70 reais. Então, tava muito barato. Um negócio que custa 30 dólares por 70 reais é barato. Claro que eu comprei mais coisa, dividi tudo no cartão, pra gente não sentir o peso de, assim, 70 reais numa edição. Mas, gente, capa dura. Uma edição absurda de linda, meus. Eu não sei por onde eu vou começar. Eu vou deixar essa aqui por último, porque eu acho... É, essa aqui é sem censura, gente. Então, eu vou deixar isso aqui por último. Vamos começar com uns levezinhos, com uns tranquilos, né, gente? Começar com o volume 1 de Bleach Remix, que eu tô muito feliz de finalmente conseguir essa edição maravilhosa. Teve reimpressão, pessoal. E ficou, tipo assim, uns bons dias, com 40% de desconto. Não sei se ainda tá. Mas, assim, acho que o volume 5 também apareceu com 40% de desconto. Mas, eu não tava podendo gastar tanto assim. Eu comprei coisas como aquilo lá, de capa dura. Super caro. Então, eu tive que controlar um pouquinho os gastos. E esse aqui foi, tipo, no penúltimo dia de Book Friday. Então, eu já tinha gastado muito. E aí, eu acabei comprando. Eu não sabia que ia chegar agora. Eu vi que já tinha sido enviado, mas eu não sabia que ia chegar nisso. Isso aqui são pedidos diferentes. E a Amazon juntou só uma embalagem. Isso é um milagre. Mas, enfim, vamos continuar. Bleach Remix, volume 1. Lindíssimo. Olha, eu adoro as lombadas. Eu gosto do esquema de lombadas preto-branco, preto-branco, né? Tendo esse padrão muito lindo. Nossa, é incrível, gente. É um clássico. Assim como o Lampis tá sendo relançado nessa edição maior, Bleach Remix também é um clássico que tá sendo relançado. Ah, é verdade. Tem marca página com a mesma arte da capa. Tô super atrasada pra fazer um unboxing de volume 1 de Bleach Remix. Que tá, tipo, muito avançado. Sei lá, tá muito avançada a coleção. Tô muito impressionada. Tá muito bonita. A edição é muito bonita. Infelizmente, o volume 2 e 3 que eu comprei tava com um problema na lombada. Tinha uns probleminhas de cola. Veio bem amassado e manchado de cola. Agora, esse volume 1 tá bem bonito, né? Porque é da reimpressão. Então, eu acredito que eles arrumaram os erros, os problemas que tinha tido na primeira edição. Ó, esse aqui foi feito... Ah, ó, foi feita na gráfica duografe. Eu nunca tinha visto algum volume com essa. Eu não tinha anotado isso nos outros volumes. É na duografe. Ó, que interessante. Mas, assim, tá muito bonito, né? Tem aqui orelhas internas. O primeiro volume vem com marca página. Aqui o primeiro volume com marca página. Não tem página colorida, infelizmente. Mas, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o primeiro volume já vai do capítulo 1 ao 25. Então, é uma edição bem grande, mas tá muito bonita. Eu gostei da edição. Tá com poucas transparências também. Eu gostei da qualidade que eles trouxeram nessa edição. Tá bem bonito, gente. E, assim, é um clássico. Então, se você não conhece Bleach... Então, pra quem já conhece Bleach, isso aqui é obrigatório já ter pelo menos um volume. A minha intenção inicial era comprar só o volume 1. Mas, na época, o volume 1 sumiu do estoque. Aí, eu vi o volume 2 e 3 com desconto muito bom. Comprei. Mas, tô muito feliz de conseguir o volume 1. E agora eu vou ver, né? Porque, apesar de ter aparecido esse desconto muito bom, 40... É uma edição cara. Mesmo com 40% de desconto, ainda ficou caro. Sei lá, custou uns 35 reais. Mas, é uma edição grande, né? Claro, é uma edição remix, né? Então, não é uma edição normal. É numa qualidade melhor. Então, vai ser mais caro mesmo, infelizmente. Mas, eu ainda tô pensando como que eu vou fazer pra continuar a coleção. Não é um tipo de coleção que dá pra ficar pulando o volume. Eu vi isso do jeito difícil. Quando eu comprei o volume 2 e 3. Eu fiquei meio preocupada se eu ia conseguir o volume 1. Tô muito feliz que a Panini fez a impressão. Mas, assim, é difícil ficar tendo furos em coleções grandes, assim. Que somem do estoque depois de um tempo, né? Então, vou ver o que eu vou fazer. Vocês que estão colecionando Bleach. Vocês acham que vale a pena começar a coleção agora? Os volumes iniciais estão fáceis de achar? O que vocês estão achando da qualidade dos volumes? O preço dele? Tá aparecendo bons descontos? Conte aqui pra mim nos comentários. Porque eu não tava olhando tanto. Mas, depois que eu vi essa promoção, eu me animei. E eu gostei da edição. É muito boa. Eu não tinha lido antes, né? Porque eu só tinha os volumes 2 e 3. Agora, eu vou pegar do 1 ao 3 e ler nessa edição. Pra ver como que tá a edição também. Porque, apesar de eu achar visualmente bonito essas edições grandes. Pra ler, algumas acabam incomodando, né? Por ser muito pesado. Mas, enfim. Agora, seguindo pra Nana, volume 1. Muito lindo. Muito feliz de ter essa reimpressão também. Foi uma reimpressão que eu pedi há muito tempo, gente. Nana já foi publicada há muito tempo atrás. Mas, ela ficou muito tempo. Bem rara. E, agora, a JBC tá publicando essa reimpressão. Pra quem não sabe, né? Nana. Tá em reatos há bastante tempo. Então, infelizmente, não é uma obra finalizada. Mas, não deixa de ser uma obra muito boa. Ou anime muito bom. O mangá, obviamente, é muito bom. Que gerou um anime muito bom. Mas, por envolver música também. É bem interessante assistir o anime. Eu acho que acrescenta bastante na história. Gosto das lombadas. Eu adoro as lombadas de Nana. Lá em 2020, 2021. Quando eu planejava iniciar a minha coleção. Eu via as pessoas. Ah, ele não tem marca página nem nada. Eu acostumo com a Panini. E, quando eu vejo as edições de outras editoras. Eu esqueço que não é todas que tem marca página no volume 1. Mas, é... Eu adoro os traços dela. É super bonitinho. Mas, enfim. O mangá é muito bom. O mangá é muito bonito. E, eu lembro que, quando eu comecei a planejar. Já tem uma coleção mesmo. Eu via na coleção das pessoas, né? As lombadas de Nana. E, eu ficava pensando. Nossa, eu queria tanto esse mangá na minha coleção. Porque, eu já assisti o anime muito tempo atrás. Então, eu sonhava em ter o mangá também na minha coleção. Então, eu tô muito feliz de agora poder fazer isso. Com essa reimpressão. Foi um super acerto da JBC trazer reimpressão de Nana. Mas, enfim. Continuando. Porque, o vídeo tá longo. Eu só não abri nem metade dos volumes ainda. Atelier of Witch Hat. Volume 12. Belíssimo, gente. Essa, assim. Se vocês não conhecem Atelier. Dêem uma chance. E, tipo. Corra pra colecionar. Porque tem muito volume raro. Infelizmente, assim. Eu faço pra você colecionar. Mas, é assim. Compre os volumes que você for achando. Porque, tem tanta coisa rara. Que, qualquer um que você comprar. Já, pelo menos, é um a menos. Pra você correr atrás depois. Eu acho que, agora. Os volumes que estão mais chatinhos de achar mesmo. É o volume 5, 6, 7 e 8. Eu acho que o volume 5 já não tá mais tão raro. Eu comprei há um tempo atrás. Já, agora, depois da reimpressão. Mas, o 6, 7 e 8 ainda tá bem chatinho de achar. Enfim. Pra quem não conhece Atelier. Tem sobrecapa. E, nossa, gente. É uma edição tão linda. E eu amo a arte dessa autora. Ela é muito talentosa. Sério. Tipo. Olha essa alombada. Também maravilhosa. Mas, sério. É tudo tão lindo. Todos os detalhes da edição são belíssimos. Aqui, a capa de baixo é mais simples. Aqui. Não tem página colorida também. O que é uma pena. Porque, com a arte dessa autora. Se tivesse uma página colorida. Ia ser, assim. Um sucesso absoluto. Ó. Os personagens são todos incríveis. Os traços dela são incríveis. É muito lindo. É uma coleção maravilhosa. Tipo. Olha que lindo. Os detalhes que ela faz. É muito lindo, gente. É absurdo. A qualidade dela é absurda. Aqui, aqui, aqui. Sério. Muito lindinhos. Eu adoro, gente. É muito bom. Leia o Atelier que é maravilhoso. Assim, eu sei que é uma coleção que é meio complicadinha de encontrar. Olha que lindinha. Eu adoro ela. Muito fofos. Muito lindinhos. Enfim. Eu sei que é uma coleção que tá meio chatinha de começar a colecionar agora. Mas, ainda assim, gente. Comecem a colecionar. Comprem os volumes que vocês acharem com desconto. Ele foi anunciado o anime há um tempo atrás. Eu não sei como que tá o andamento. Quando que vai sair. Se vai sair mesmo também. Mas, assim, é uma obra absurdamente linda. Então, eu realmente espero que realmente venha aí o anime. Que vai popularizar ainda mais. E aí, talvez, com o anime sendo lançado. A Panini pode vir e trazer uma nova reimpressão. Porque essa edição merece. Essa obra é maravilhosa. E merece ficar sempre em estoque. Para as pessoas terem chance de começar a coleção tranquilamente. Sem ter que ficar se estressando. Correndo atrás de volumes raros. Então, Atelier, volume 12. Agora, I'm the villainess who I'm staying in the final boss. Maravilhoso. É muito bom, gente. É muito bom. A lombada veio levemente deslocada. Deslocada. Você vê que tá quase... A lombada tá levemente deslocada. Mas, infelizmente, né? Faz parte. Mas, é muito bom, gente. Essa história é muito boa. Então, 13 dólares, gente. Tava 15 reais. Então, foi sucesso. Foi uma alegria tão grande. É muito bom. É uma história super divertida. É muito boa mesmo, gente. É maravilhoso. Eu adoro essa história. É muito boa, gente. Vocês não têm noção. Eu adoro. Olha aqui. O queridíssimo chegando. Cadê? Aqui, quebrando. Ai, adoro. É muito bom, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. É perfeito. Se vocês não conhecem ainda... Teve anime, não teve? Pô, eu tô ficando doida. Esse, eu lembro que foi anunciado anime. Eu acho que já lançou. Não tenho certeza absoluta. Mas, pelo que eu lembro, eu acredito que teve anime, sim. Mas, é muito bom, gente. Essa história é muito boa. Muito divertida. Eu adoro a protagonista. Ele é maravilhoso. O design dos personagens é incrível. Se eu não me engano, em inglês, também publica a novel, né? Porque essa é a adaptação da novel. E, se eu não me engano, a Yen Press também tá publicando a novel em inglês. Mas, o mangá é muito caro, gente. 13 dólares é muito caro. Tem que ser, assim, promoções incríveis como essa mesmo, pra gente achar esses mangás com preço tão bom. Agora, vamos para o que interessa, meu povo. Esta belezinha. Volume 1 desta belezinha. A capa dura é uma coisa, assim, absurda. Gente, de verdade. Eu tô muito, muito feliz, gente. Muito, muito feliz mesmo. Muito lindo. A Ana, eu vou pôr o da Rouliana, eu vou pôr o arroba dela. Eu não lembro o arroba dela de cabeça. Enfim, maravilhosa. Que posta conteúdos incríveis lá no Instagram. Ela mostrou essa edição. Eu tinha visto que ia sair capa dura, edição de capa dura. Mas, eu não tinha visto mais detalhes. Ninguém mostrando uma edição. Então, eu não tava tendo noção de como era o volume físico com capa dura. Quando ela fez o vídeo mostrando, aí, meu Deus do céu. Eu fiquei completamente apaixonada. O vídeo dela é perfeito. Vou deixar o link do vídeo dela comentando sobre a sua obra. Na descrição do vídeo. E, assim, é maravilhoso. E, gente, que obra incrível. Que obra incrível. Ela veio com uns machucadinhos, ó. Tá vendo? Aqui. Mas, é porque é difícil. Raro vir sem problema nenhum. Mas, olha. Meu Deus do céu. Olha essa lambada. Que absurdo. Meu Deus do céu. É muito lindo. Muito lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Se eu não me engano, a capa normal tem censura. E essa edição é sem censura. Eu acho que é por isso. Eu acho que não é nem como hardcover. Não é nem como capa dura que fica lá. Eu acho que tá como mature version. Aqui, ó. Que vem assim. Com essa descrição na frente do nome. Inclusive, na hora de comprar, vocês têm que prestar atenção. Porque o preço mais barato é da edição normal de capa simples. E o preço mais caro é da edição de capa dura, gente. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu dar uma folhada primeiro, gente. Pra não... Você pega de surpresa. Tá. Vamos lá. Olha. Então, aqui eu vou... Gente, que coisa absurda. De linda. Eu não tô sabendo lidar. Ah, é, né? Isso aqui é um mamá, né? É um quadrinho coreano. Então, o sentido dele é o sentido ocidental. É nesse sentido de leitura mesmo. Né? Que o mangá é nesse sentido, né? E esse aqui é um quadrinho coreano que segue o sentido ocidental mesmo de leitura. Gente, que lindo. Meu Deus do céu. Então, aqui eles têm uma distribuição de capítulos diferentes de como é online. Então, aqui tem o prólogo e os três primeiros capítulos, mas online a distribuição de capítulos é diferente, gente. Gente. Nossa, e é numa qualidade diferente. Não é naquele papel que parece papel colche de outros mauás. Isso aqui é numa qualidade diferente, gente. Eu não sei explicar pra vocês. É muito lindo. Gente. Ah, não, gente. Muito lindo. É muito bom. Ai, pera. Deixa eu umas puladas aqui, né? Nossa, gente. Que absurdo. Não. Ó. Gente, não. Absurdo. Absurdo. Muito bom, cara. Meu Deus do céu. Eu adoro as cores. Tudo. A qualidade absurda dessa edição. Eu tô completamente chocada. E aqui no finalzinho, né? Eles mostram um pouco de como é o próximo volume. E eu comprei o próximo volume porque eu também tava com desconto. Consegui comprar o volume 2 em capadura também com desconto. Vai demorar pra aparecer o unboxing. Mas eu consegui. Eu acho que o volume 2 saiu até mais barato que o volume 1. Enfim, fiquei muito feliz, muito animada. Já garanti o meu volume. E aí, quando eu receber o volume 2, eu faço um vídeo mostrando e conversando mais sobre a obra. E, gente, tô muito, muito feliz. Meu Deus do céu. Aí mostra aqui, né? Um pouco do próximo volume. E aqui um pouco da autora. Adoro. Nossa. Então, falando rapidamente sobre o Webtoon. Ele é um Webtoon que envolve mitologia egípcia. E é muito bom, gente. Meu Deus. Ele é maravilhoso, gente. Sério. Que coisa incrível. Meu Deus do céu. E essa é uma obra que é publicada há muito tempo. Então, eu não tenho certeza de quantos volumes tem na Coreia até o momento. Mas, enfim. Já saiu dois volumes em inglês. Eu não sei como que tá a publicação. Mas eu vi que os dois primeiros volumes já estavam disponíveis. E tô muito feliz de eu ter conseguido comprar. Vou ser sincera. Essa é uma obra que, quando eu vi o preço, eu pensei. Não vai dar pra comprar. Porque tá muito caro. Mas, quando eu presto essa promoção, eu saio correndo comprar. Porque tava muito barato, gente. Assim, a gente tem que saber pesar as coisas. Tem coisa que, por um preço X, tá caro. E tem coisa que, por um preço X, vai tá barato. Depende da situação. Também tem que saber ver o que compensa pra gente. Se você quer comprar algo e tá com desconto muito bom. Às vezes, você tem que correr e comprar. Porque, às vezes, o desconto não vai aparecer de novo. Eu, sinceramente, não tinha visto esse volume com um desconto tão bom como esse antes. E ainda tava o volume 1 e 2. Então, eu aproveitei pra comprar. Porque teve uma vez que eu deixei uma mão a passar que tava com um desconto muito bom. Uma mão a da Penélope. Eu acho que era o volume 3. Tava, tipo, com um desconto muito bom. Eu marquei bobeira, perdi a promoção. E depois fiquei triste. Porque perdi essa promoção e nunca mais apareceu por aquele preço. Eu acho que tava por 50 reais o volume 3 do mão a da Penélope em inglês, né? E aí, eu não comprei e pensei, ah, depois vai aparecer essa promoção de novo. Nunca mais apareceu. Então, depois disso, eu fiquei levemente traumatizada. Então, quando eu vi o desconto dessa edição, eu tive que correr pra comprar. Mas, sério, gente. Não, olha esses detalhes aqui em dourado. O invernizado na ilustração. Nossa, é absurdo. Invernizado na ilustração. Essa lombada. Absurda de bonita. É muito bom, gente. Sério. Fantástico. Absurdamente bom. Mas, enfim, tô muito feliz. Essa Book Friday rendeu de diversas formas, né? Volumes em português. Volumes em inglês. Volumes em inglês de capa dura ainda. Eu acho que esse é o primeiro mão a de capa dura que eu compro. E eu tô realizada. Tô muito feliz mesmo. Valeu a pena. É uma obra que já é cara. Então, assim, 30 dólares já é uma obra que vai ser cara. Então, qualquer desconto é sempre bem-vindo. Mas o desconto que tava valeu muito a pena. Tô muito feliz mesmo. E, bom, espero que vocês tenham conseguido aproveitar também os dias. Descontos. Eu tentei avisar o máximo possível pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar também. Deixem nos comentários o que vocês conseguiram comprar na Book Friday. E também comentem pra mim, por favor, se vocês acham que a coleção de Bleach tá sendo boa de colecionar, se tá aparecendo bons descontos. Eu acabo... Eu não tava acompanhando tanto os preços, porque eu tava meio assim, achando que eu não ia conseguir seguir com a coleção, porque eu não ia conseguir nenhum volume 1. Porque o pessoal tava revendendo por preços absurdos. Inclusive, pessoal, não importa o quão raro seja uma obra. Não vale o preço que o povo quer revender pelo dobro, triplo do preço. Não adianta, gente. Não cai nisso. É esse lado. Assim, não vale a pena. O volume usado pode estar com uma má qualidade, pode estar amassado, pode estar danificado. Você nem vai saber. Então, assim, não vale a pena. Não desespera. Ainda mais uma obra que não faz tanto tempo assim que foi lançada, tem sempre chance de ter reimpressão. Então, assim, não entre em desespero e não pague valores absurdos. Nana também, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas vendem a coleção completa, mas é da edição antiga. Então, pode estar amarelada, pode estar em mau estado. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado. Porque o preço que está sendo publicado agora é o preço reajustado, né? Nana não está no preço que foi lançado antes, porque ele foi lançado há muitos anos atrás. Eu vou pôr na tela quando teve a primeira edição de Nana. Então, assim, faz muito tempo que foi lançado, então tem grandes chances de você comprar uma coleção completa que vai estar amarelada, que vai estar manchada, enfim. É sempre bom garantir que você está comprando uma hongar numa boa qualidade e com um preço justo, gente. Pesquise bastante antes de comprar. Mas, bem, esse foi o vídeo de hoje, parte 1 das minhas compras. Eu ainda vou voltar com mais compras da Booker Friday, porque eu consegui comprar bastante coisa, porque os descontos estavam incríveis. Breve eu volto com mais um vídeo mostrando o resto das minhas compras. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!